Ensina-me a ser a essência da arte, a ser algo mais para as pessoas, a ser sorrisos escorrer em outros, a nascer sol e adormecer nas mãos, a ancorar o morto e voltar a navelhar. Ensina-me a dança dos ventos, as cores das flores, o brilho das estrelas. Ensina-me a tocar na flor, a estancar o sangue, a resistir a dor. Ensina-me, ensina-me porquê Vaguei em algum tempo, perdi-me, virei roubou. Ensina-me a viver de novo e de caminho. O que eu faço aqui, meu Deus? Ensina-me o caminho, dê minha direção. Ensina-me a dançar as batidas aceleradas no meu coração, tão bom ritmado com a intuição, asas livres da emoção. Ensina-me, ensina-me a ser, a viver, a expressar o amor. Ensina-me, ensina-me a ser neste momento. Ensina-me, ensina-me. Ensina-me, 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 ensina-me. Ensina-me, ensina-me, ensina-me. Ensina-me, ensina-me. Ensina-me. Aplausos